E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque atingimos 7 milhões de inscritos, 7 milhões! E galera, eu prometi pra vocês que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, a gente ia trocar de moto. E gente, eu vou cumprir essa promessa, eu já tô fazendo meus corre aqui, tá ligado? Pra gente trocar a MT-09 pela moto de 7 milhões. Eu preciso sair daqui de casa agora e ir lá no centro resolver o negócio. Lembrando que eu vou ter que vender a MT-09, porque se eu entregar em qualquer garagem que tem por aí, eu perco muito dinheiro, né mano? Porque o pessoal que pega a moto assim em garagem, eles acabam pagando um valor muito inferior do que vale. Então eu vou ter que vender a MT-09 pra trocar de moto. Mas isso eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, dando um rolê de moto por aí. Vem comigo, vamos dar um rolê. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E mano, chega super rápido, tá ligado? Vai pelo correio, eu mesmo vou lá, envio. E tipo, não tem erro, o negócio chega mesmo. Então vai lá, garante a sua, dá pra comprar num cartão ou num boleto. Caso você ainda for muito novo, pede pros seus pais te ajudar a adquirir a sua camiseta chave do canal. Bom, e também não esquece de se inscrever aí, porque quando a gente chegar a 8 milhões... 8 é assim? 8 milhões de inscritos, a gente vai trocar de moto de novo. Essa semana já sai coisa aí, mas antes, a gente tem que vender a MT. Meu Deus, que mano, eu tô ansioso pra essa troca de moto, tá sério? Tô muito ansioso. Bom, vamos pegar a motoca ali e vamos acelerar. E bom, o negócio é o seguinte, é o que muita gente quer saber. Porque depois dos 7 milhões aí, eu falei que ia trocar de moto. E mano, atingimos 7 milhões de inscritos, tá ligado? 7 milhões de inscritos no canal. Agora chegou a hora, né mano? Eu já andei dando uma pesquisada aí numas motos, tá ligado? Andei dando uma pesquisada numas motos e já tô ansioso pra trocar. Só que galera, antes, eu preciso vender a MT, né? Preciso vender a MT pra gente ter uma graninha, tá ligado? Pra conseguir comprar outra moto. Porque eu não vou conseguir ficar com a MT e mesmo assim ainda comprar outra moto, tá ligado? Não vai dar certo. Ó. Meu Deus. Já viu isso? Reduz a moto. Não dá mais. O negócio aqui tá andando pra caramba, fi. Andando, eu falei, por aqui. O que vocês acham da Z1000 ou da S1000, tá ligado? O problema é que as duas dão uma diferença boa de preço, tá ligado? Eu vejo a S1000 como uma moto mais adequada assim pra uma quantidade de inscritos maior. Nossa, sorte que eu fechei a viseira, mano. Na hora bateu um negócio aqui na viseira. Tá ventando bastante, tá ligado? Ai, ai, bateu uma folha ali, mano. Meu Deus. Meu Deus. Aí, acho que agora parou as folhas. Pode abrir. Pode abrir. Mano, de viseira fechada é mó ruim, né? Tipo, fica meio abafado, sabe? Parece que você não consegue respirar muito bem, né? Só aguentar correndo mesmo. Aí não tem o que fazer, né? Se você não pegar e fechar a viseira, você se mata, tá ligado? E, bom, vamos que vamos. Daquele jeito. Daquele jeitão, fi. Cachorrinho, olha ali. Ai, ai, ai. E, bravo. É, bravo, 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 bravo. O cenário não fechou. Aí, aí, aí. Só bravo, fi. Bota, bota, bota. Quê? Bota, bota, bota. Correta. Cara, você é o vazado, mano? Oxe. Eu, hein? Que merda. Que merda essa? Porque o cara saiu daquele jeito. O cara tá aqui no bolso. Vamos perguntar pra ele. O que aconteceu, bravo? Os caras chegaram, foram pra agachadinha assim. Achei que ia saltar a nós, mano. Achei que eu fosse a moto grande aí, velho. Achei que ou era eu ou era o C, velho. Isso é o vazado, o sinaleiro ali. Os caras... Você furou o sinal, doido? Mas não apareceu ninguém ali. O que fazer, velho? Os caras chegaram por trás do carro. Os caras saíram amortados, abachadinha assim, mandeis. Eu acho que eles viram... Eu acho que se tinha alguma coisa, eles viram a sua movimentação e vazou. Porque não aconteceu nada comigo ali. Aí a gente passou o carro lá buzinando, velho. Aí não teve reação dos caras. É. Mas os caras chegaram por trás lá, velho. Fiquei susto. Caramba, mas... Dá um tempo, bota, mas na tua moto. Os caras vão roubar mesmo. Mas obrigado aí por avisar. Não pode baixar a guarda nesse mapa não, aqui em Londrina. Não, mas tranquilo. Os caras saíram assim, por baixo aqui, velho. Mas eu não vi ninguém ali. Ah, não sei. Você estava... É. Estava distraindo. Bom, mas beleza então, mano. Eu sei, porque senão, imagina. É. Motoqueiro é complicado vir de motoqueiro. É. É louco, mano. Mas beleza. Obrigado, hein. Fiquei no meu trabalho ali. Fiquei no nosso trabalho. Valeu, hein. O maluco viu uns mano ali na função errada. Isso aqui, eu não sei não. Não sei não, se é verdade, hein. Porque não vi ninguém, tá ligado. Bom, não sei. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Loucura, hein, mano. Mas se o cara fez essa função toda, tá ligado, é porque alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo, tá ligado. Dá uma boznadinha pra ele. E vamos que vamos. E agora a gente tem que continuar na busca aí da nossa próxima rola. Mas, mano, o cara chegou muito apavorado no sinaleiro, velho. Falei, pronto. Tem alguém aqui que vai matar nós dois. Vai matar nós dois. Meu Deus. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o vídeo um pouco pra frente ali. Meu filho, você já comeu esse negócio aqui. Você já comeu esse negócio aqui. E agora está dormindo nesse negócio aqui. Eu não te ensinei isso não, Jack. Quer comer? Vamos comer. Quer comer, não vai comer. Eu vou te dar um negocinho. Ei, bichinho. Mano, você chega em casa. O cachorro está dormindo. Ó o tipo. E, mano, ele está soltando uns pelos. Tá ligado? Mas, vamos lá. Voltando aqui pra casa. E o negócio agora é a gente falar sobre esse cara que a gente encontrou no sinaleiro. Foi bem estranho, sabe? Esse cara, porque ele chegou, tipo, falando vai, 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 vai. E o cara furou o sinal, tá ligado? Na loucura. E eu fiquei meio sem entender nada, sabe, Jack? Enquanto você estava aqui dormindo, eu fiquei meio sem entender nada, sabe, galera? Porque eu peguei e falei, meu, eu não vou furar o sinal. Estava vindo um monte de carro, tá ligado? Num carro parece que, tipo, quase bateu no maluco. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É bem estranho, tá ligado? Bem estranhozinho mesmo. Ele falou que estavam vindo uns caras pra tentar roubar, tá ligado? Eu fiquei no sinaleiro dando umas olhadas assim e não encontrei nada, não encontrei ninguém. E depois, um pouquinho à frente, ele estava lá parado no posto de gasolina em choque, né? Deu pra ver que o cara estava, tipo, muito apavorado com a situação, né? Eu não sei o que esse cara viu, mano. Até agora eu não sei o que esse cara viu, tá ligado? Foi muito estranho isso aí, que ele falou que viu, né, Jack? Você vai ver o vídeo depois, Jack? O Jack está com um pouco de sono, eu acho. Gente, eu vou colocar ele aqui. Ele vai dormir. Quer dormir? Então vai voltar a dormir, vai. Vai dormir. Ó, vamos ver se ele vai voltar a dormir. Vamos ver. Ficou vendo? Ficou vendo? E aí, Jack? Mano, esse cachorro gosta muito de dormir. Eu sei que você vai deitar e vai dormir. Eu sei. Ó, um, dois, três. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá não, Jack? Vou encerrando. Lembrando aí, galera. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein, é nóis.